Chute seu jogo na gata maluca, doidona porque ela tá louca de dinheiro Nego, sou crioula de Konoha e de onde eu vim, orote, mas não perda pra mim Cê não perda com a tropa da folha, você é de unir nas histórias, champanhe Essa cunai é o copy no Ebay, grana girando igual Blade Blade Cê diz que trap é ruim pra você, só porque tu não sabe fazer Em vagos no Kenny e na rock, essa cunói te se amarrou Tá tomando vibe igual deitada, chuva de bomba na tua cara Eu só deslizo no meu, esse é mais um